Oi, eu sou Sandra Nadiel, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. Para falar a verdade, esse é o último vídeo da série Anágua Junina Godet Duplo. Nele você vai aprender todo o processo, desde cortar, centímetro, largura, quanto que eu vou usar de fita, o processo de preparação, todo o processo de preparação, na verdade, do filó, desses babados, para poder, por último, a gente começar a costurar naquela base que, por sinal, a gente fez no vídeo anterior. Então, já fica ligadinho, não perde nada, nada, nada desse vídeo, nenhum detalhe, porque vai ser muito importante que você assista do começo ao fim, para você ficar por dentro de todos os detalhes. Mas, antes da gente começar o vídeo, eu peço que vocês me ajudem a divulgar esse vídeo. É só você fazer, curtir, comentar, compartilhar e se inscreve também, caso você não seja inscrito, você já vai ativando o sininho das notificações, se você, claro, quiser receber outros vídeos. Sempre que eu trouxer novidade aqui no canal, o YouTube já vai te entregar esse vídeo. Mas, não adianta só fazer isso, viu? Tem que fazer todo esse processo, curtir, comentar, compartilhar. Tá certo? Agradeço a todos vocês que estão chegando aqui, aos novatos aqui, se inscrevendo, muito obrigado, de verdade. E, aos que já são, já tem um tempinho que já está me acompanhando aqui, já sabe como é que funciona. Se, realmente, você não entender nenhum processo de tudo isso que eu estou falando aqui, provavelmente, ou você está iniciando a costura e que isso é normal. Calma! Qualquer dúvida, você me pergunta lá no direct do Instagram, que é arroba sandrielgabriel. Mas, olha, não vale perguntar sem ter assistido o vídeo, tá certo? Porque eu explico tudo muito direitinho. Mas, se ainda assim, deixar alguma dúvida, corre lá que eu te socorro, tá bom? Então, é isso. Vamos ao vídeo. Pronto, minha gente. É o seguinte. Antes da gente começar, eu preciso dizer alguns detalhes aqui. O primeiro detalhe é o seguinte. Esse vídeo não tem o propósito de ficar muito longo. Por isso, eu vou fazê-lo assim. Vou explicar, vou parar. Vou explicar e volto. Vou ficando... Eu explico a parte do processo e aí eu volto. Pra que esse vídeo não fique tão longo? Eu sei que a maioria de vocês não gosta de vídeo longo. Então, pensei dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir antes de preparar o filó é a largura da tira. A gente vai cortar várias tiras do filó. Lembrando, eu estou usando 30 metros de filó. Mas, vale lembrar ainda que você... Quando você for comprar o filó, você tem que dizer... Você vai... Geralmente, acontece o seguinte. Você vai lá na atendente. Eu quero 30 metros de filó. Ou eu quero 15 metros de filó. Ela diz assim. Ah, tá certo. Aí, eu estou mostrando um exemplo. Se você... Eu quero 15 metros de filó, por exemplo. Aí, ela vai dizer... Ah, tá certo. Então, 7,5 dá, né? Porque 7,5 com 7,5 dá 15 metros. Só que não é assim que você vai fazer a conta. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas me perguntaram sobre isso. E eu estou já aproveitando esse vídeo para tirar essa dúvida. O filó, a gente compra o comprimento. Não compra a largura. A largura desse filó aqui, de bobina, ele tem 3 metros de largura. Então, por isso, dá aquela conta. 7,5 com 7,5, né? Dá 15, ok. Você vai pedir 30 metros para fazer essa saia com o gode duplo. Eu estou usando o dobro. Então, separei 15 metros e mais 15 metros. Vou cortar primeiro esse, mas eu não vou mostrar para vocês cortando para não ficar grande o vídeo. Então, aqui na minha mesa eu fiz o seguinte. Eu escolhi esse comprimento de largura da minha tira, 18 centímetros. E aí, coloquei um fitilho de uma ponta à outra da minha mesa. Porque isso vai fazer, quando eu jogar o filó por cima, eu vou conseguir enxergar. Então, isso aqui vai ser minha referência de largura. Eu vou passar minha tesoura aqui sobre essa linha. Mas antes, eu vou fazer, tipo, colocar várias camadas, uma sobre a outra. Eu vou colocar três camadas, que é o suficiente. Se eu colocar mais uma camada aqui, eu ainda vou conseguir enxergar. Vocês não vão enxergar daí, mas eu que estou aqui, né? Claro, eu vou conseguir enxergar. Então, isso aqui vai ser meu parâmetro de largura. Isso é muito importante para que não aconteça desperdício de filó, certo? Então, eu vou adiantar esse processo. Vou cortar todas as minhas tiras. Eu vou cortar os 30 metros de filó. Nessa largura que eu falei para vocês de 18 centímetros, fazendo esse processozinho aqui. E aí, eu volto com a segunda parte, tá certo? Então, até já! Olha só, gente, resolvi trazer aqui no finalzinho da peça, da primeira peça, né? A primeira parte, que aqui são uns 15 metros. Aí, eu já estou no finalzinho, já estou cortando a última tira. Aí, eu resolvi trazer para mostrar para vocês o que é que vai acontecer, geralmente. Aqui, ó, vou cortar só esse finalzinho para vocês verem, ó. E vocês vão notar porque eu vou fazer para vocês, ó. Essa linha aqui, como eu falei lá no comecinho, ela vai me orientar para que todas as tiras saiam aproximadamente. Não vai sair tudo certinho, claro, mas pelo menos vai me dar um parâmetro para as tiras saírem todas na mesma largura. E aí, eu sempre coloco a dobra do filó por último, para cortar por último. Porque vocês já vão entender o que é que eu vou fazer com essa suposta sobra, ó. Aqui não dá 18 centímetros. Essa sobra aqui não dá 18 centímetros dupla. Vem, se eu terminar aqui, vou explicar. Quando eu corto o filó dobrado, né, então vai sair duas tiras. Duas tiras. E aqui no finalzinho, sobrou essa... Na verdade, não é bem uma sobra. Ó, aqui está a dobra. E aí, essa daqui vai se transformar em outra tira, tá vendo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que não... O desperdício aqui vai ser mínimo de filó. Aqui eu vou dobrar mais uma vez, ó. Tá vendo? Aquele último pedacinho, dá para cortar mais uma tira. Só que não vai ser cortada dupla, vai ficar mais uma tira. Aí, aqui eu estou com os bolinhos. Ó, os 15 metros vai dar 8 bolinhos desses aqui. Cada bolinho desse tem 30 metros. Porque eu estou cortando dobrado. 30 metros de 18 centímetros de largura. E o final da peça, ainda dá para cortar mais uma tira de 18. Tá vendo? Então, são 8... Vai dar 8 bolinhos desse, 8 rolinhos desse. Mais um rolinho de 18 e vai... Esse pequeno... Essa pequena sobra aqui, realmente, não dá para aproveitar, não. Acho que dá para notar daí, tá vendo? Ó, não é nem 3 centímetros. Sobrou uns 3 centímetros só. Então, já cortei praticamente todas as minhas tiras. Ainda falta cortar mais 15 metros. Totalizando os 30 metros de filó. E agora eu vou voltar com vocês só lá na máquina para eu mostrar o próximo processo. Eu quis mostrar esse detalhe para que se isso viesse a acontecer com vocês, vocês não se assustarem. Eita, sobrou tecido. Não. O máximo que vai sobrar, às vezes, não dá para sobrar muito esse... Porque o filó, ele é muito escorregadio. Aí, às vezes, a gente chega a desperdiçar nesse sentido. Por isso, eu gosto de usar essa técnica aqui, desse fitilho. E gosto de usar essas pinças aqui. Não aconselho de cortar no chão, porque dá mais trabalho, viu? Antes, eu cortava assim, mas dá muito trabalho. Pronto. Agora, o próximo passo é só na máquina. Eu volto com vocês na máquina para a gente começar a costurar as fitas. Pronto, gente. Agora, cortado todo, todas as tiras cortadas. Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu, primeiro, eu gosto de fazer assim. Eu coloco... Vou costurar toda a fita. Né? Eu vou costurar a fita em todas as tiras de filó. Eu tô usando essa... Vou usar essa daqui, a número 2. Ó, uma fita de cetim comum, o número 2. E aí, o total de tiras... Pra eu saber a quantidade de fita pra usar, é só você multiplicar a quantidade de tiras por 15 metros. Aí, digamos, deu o total... Eu já fiz a conta, eu já sei, mais ou menos, deu 510 metros de fita. Pra essa quantidade de filó que eu cortei. Eu cortei 30 metros, né? Então, fazendo a continha, deu 510. Só que eu vou usar só 500 metros de fita. Porque, quando a gente vai franzir, vai ficar 10 metros sem fita. Aí, eu sempre dou um jeitinho de esconder. Aí, quando eu estiver costurando na saia, vocês vão entender mais ou menos como é que fica. Porque vai ficar... Como vai ficar bastante volume de babada, então vai ficar escondidinho. Não vai dar pra anotar com tanta facilidade. Mas aí, é isso que eu faço. Antes de costurar, eu queimo aqui com isqueira as pontas. Todas as pontas eu vou queimando. Quando terminar essa fita aqui, eu vou queimando e vou costurando. Aqui é bem simples. É só colocar aqui embaixo. E aí, essa daqui eu não queimei porque eu não achei o isqueiro. Mas eu vou queimar já já. Só pra tomar muito tempo. Aí, eu faço o retrocesso. Tô usando o ponto número 3, que é uma largura boa pra costurar. E aí, eu vou costurando. Então, aqui não tem sentido. Aí, eu vou costurando. Vou costurando uma boa parte. Só que naquele mesmo jeito. Vou costurando, fazendo uma parte. E aí, eu paro. Eu paro e vou costurando. Vou costurar aqui de baixo. Vou costurar aqui um tamanho mais ou menos. Só pra me mostrar pra vocês como é que eu vou franzir. Porque como é muita tira, não vai caber nesse vídeo. Deixa eu ver se já tem um tamanho bom. Pera aí. Pronto. Eu não vou dar o retrocesso aqui, porque é só pra me demonstrar pra vocês. Já costurei um bom pedaço. Aí, quando eu terminar de costurar toda a fita e todas as tiras de filó, que estão todos ali em cima, em bolinhos. Aí, como é que eu vou franzir? Ó. Deixa eu ver se vai dar pra lá. Ó. Você vai fazer isso. Digamos que eu terminei tudo. Aí, eu venho aqui, ó. Coloco aqui embaixo. E aí, eu vou juntando assim, ó. Ó. Vou fazendo, juntando com os dedos, assim. Vou colocando lá embaixo da sapatinha. Só que antes, ó. Ó. Aqui foi a forma como eu costurei embaixo. Aí, eu vou colocar a parte direita pra baixo. Ó. Aqui vai ficar o avesso, ó. Você coloca o avesso pra você. Pra poder franzir. Deixando a fita desse lado de cá. E aí, junta. Aqui, você não vai economizar na questão do franzir. Quanto mais você colocar o volume de tecido embaixo da sapatilha, melhor. Ó. Você vai fazendo esse movimento aqui, assim. E vai costurando lá pra baixo. Pode deixar bem volumoso mesmo. Isso aqui é outro segredinho. Quanto mais você fazer esse movimento aqui. Ó. Automaticamente vai fazendo esses esses, assim. Se ele ficar... Se ele não ficar muito juntinho, não vai ficar aquele efeito bem volumoso. Afinal de contas, é muita tira de filó pra franzir dessa forma. Dá muito trabalho. Já é noite. Eu comecei a gravar esse vídeo. Ainda era... Eu comecei a gravar umas... Mais ou menos três horas por aí. Já é seis horas da noite já. E eu ainda tô aqui. Ó. Vou franzir ele todinho pra mostrar pra vocês de pertinho. Ó. Vai colocando. Pronto. Olha só como é que fica. Tá vendo como reduz bastante. Como reduziu bastante. Aquela tira bem grande. Só que... Ó aqui como ficou. A parte do franzir. Você pode juntar bem mais ainda pra ficar assim. Tá vendo? Aqui é porque eu tô... Eu fiz assim bem rápido. Só pra poder mostrar pra vocês. Mas depois eu vou fazer desse jeitinho. A outra coisa que eu tô fazendo aqui. Ó. Tô costurando com essa linha. Com a mesma linha que eu costurei aqui. Porque eu não ia trocar. Só pra mostrar. Isso, né? Mas aí você pode costurar. Fazer esse franzir daqui. Com a linha da cor do tule. Do filó. Aí. É. Fica mais fácil. Aí fica desse tamaninho. Tá vendo? Ficou a tira gigantesca. Ficou esse tamaninho. Ficou o quê? Uns 30 centímetros. Aí. Pronto. Agora eu vou adiantar esse processo todinho. E aí depois eu volto já. Costurando os babados todos franzidos. Na parte da base da saia. Eu tô doido. Pra saber como é que essa saia vai ficar, né gente? Então fica aí. Já já eu volto. Gente. Olha. Infelizmente. Eu vou ter que gravar outro vídeo. Pra gente fazer a parte final dessa série. Eu juro por tudo que eu achava que ia dar certo. Eu terminar só em quatro vídeos. Mas pelo visto não. Esse vídeo vai ficar enorme. Já são dez e meia. Já. E eu agora que eu terminei. Que eu estou terminando. De franzir. A primeira parte dos túneis. Dos filósofos. E ainda faltam. Mais 15 metros. Ainda faltam mais 15 metros. Olha como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Ainda falta tudo aquilo ali. Isso ainda falta. Costurar. As fitas. E depois franzir. E por hoje é só. E por hoje é só. Mas não esquece. De recomendar esse vídeo pra alguém. De curtir. Comentar. E compartilhar. Se inscreve caso tu não seja inscrito. Qualquer coisa. Me segue lá no meu Instagram. Que é. Arroba Sandriel Gabriel. Se surgir qualquer um dúvida. Em relação a essa parte daqui. É só. Comenta aqui embaixo. Se eu não consegui te responder aqui. Tu vai lá no direto. No Instagram. Que aí eu dou um jeitinho de responder. Agora. Assiste também os vídeos. Tá bom? Até o finalzinho. Mas. Eu prometo que no próximo vídeo. A gente vai finalizar essa saia. E a gente vai conferir juntinhos. Como que vai ficar essa saia. Com esse godei duplo. Pelo amor de Deus. Eu estou morrendo de ansiedade. Mas como eu disse a vocês lá no comecinho. Eu comecei a costurar. A gravar esse vídeo. Uns 2 e meia. Para 3 horas. E já são 10 e meia. E eu ainda não terminei. Ou seja. Dá muito trabalho fazer essa roupa. Essa saia. Muito trabalho. E ainda mais ela sendo dupla. É que dá muito trabalho. Mesmo. Ó. Vai estar aparecendo aqui. Ó. Nas telas finais. Ou aqui. Ou aqui. Os primeiros vídeos. O da modelagem. Da modelagem. Do corte. O da costura. E. E é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo. Para todo mundo. E até lá. Então... E é isso. E é isso. E é isso.